Música Olá amiguinhos do meu canal do Youtube Bom, eu estou ficando velho e pentelho com um monte de coisa Existem alguns conceitos, pensamentos, formas de viver o mundo que provavelmente eu não vou mudar mais Ou não vou mudar muito mais E não é por não conseguir ou necessariamente não querer Mas é por estar cansado, com preguiça mesmo O cansaço vem do fato de desde sempre eu buscar as desconstruções acerca da minha vida, ao longo da minha vida Sociais, psicológicas, emocionais, musicais, gostos, preferências Em cada aspecto da minha vida, mais por ser curioso do que necessariamente Querer provar alguma coisa pra alguém ou pra mim mesmo E eu me peguei pensando na tal palavra desconstrução tão em voga hoje em dia Tão na boca do povo o tempo todo Sendo martelada nas nossas cabeças, repetida e exaustão Como se fosse, sei lá, velho Como se fosse papagaiagem Como se fosse somente uma cópia de algo que vai se desgastando cada vez mais Quanto mais a gente copia Que nem naquelas fitas cassete antigas, tá ligado? Que a gente gravava música por cima uma da outra E chegava uma hora que a gente tinha gravado tanto e tanto E tinha desgastado tanto Que ou a fita não gravava mais nada Ou então ficava aparecendo áudio de uma coisa por cima da outra E no meu caminho de desconstrução até os dias de hoje Eu me sinto um pouco como essa fita cassete que eu usei de exemplo Onde eu já gravei muita coisa umas por cima das outras A ponto das paradas começarem a ficar um pouco confusas A ponto de, sei lá, tipo A clareza começar a ficar substituída por coisas mais turvas Por uma observação mais embaçada Enquanto chefe de cozinha A palavra desconstrução já tá no meu vocabulário há muito tempo Há muitos anos Porque dentro da gastronomia Essa palavra é um termo técnico que a gente usa pra definir Quando você pega uma receita que já existe E a desconstrói Você desmonta essa receita Você faz praticamente uma decupagem nela E você a reinterpreta usando os mesmos ingredientes Talvez de formas diferentes Alterando a ordem desses ingredientes Alterando a forma como eles são preparados Pra você chegar no final de uma receita Você chega no final de uma receita que já existia antes Mas com uma interpretação diferente Com uma visão diferente da mesma Mas a desconstrução que tá na boca do povo hoje em dia É sobre conceitos sociais Sobre percepções diferentes Acerca de prerrogativas que estão na nossa sociedade E voltando ao tempo aqui na minha memória Eu percebo que esse tipo de atitude Esse tipo de situação da desconstrução Já tá na minha vida Muito antes dessa palavra existir dentro do meu vocabulário Eu lembro da minha mãe me explicando tanta coisa Quando eu era criança E isso ainda lá nos anos 80 Falando sobre a sexualidade das pessoas Falando sobre como a sociedade trata as pessoas Que são diferentes Ou que estão fora do usual E que hoje em dia são classificadas como minorias Na época nem era esse o termo Na verdade o termo sequer era usado naquela época Essas pessoas eram meio que páreas da sociedade naquele tempo As longas conversas que eu tinha com elas Sobre racismo, machismo, feminismo, homossexualidade Mais tarde quando eu era mais velho Sobre parafilia Sobre julgamentos que as pessoas fazem Por causa da aparência, cor, credo Origem étnica, grupo social qual pertencem Profissão, deficiências, inclinações ideológicas Ideologias de todo tipo Eu conversei muito com a minha mãe sobre isso Religiões cristãs, religiões pagãs A não religião, o ateísmo As religiões que tinham ritualísticas E assim por diante Uma gama de assuntos interminável Um Eric, ainda criança Depois adolescente Depois um jovem adulto Lotado de perguntas Lotado de questionamentos Lotado de uma busca incessante por informações E uma mãe ali Sempre disposta a dar uma resposta para tudo Ou se não tinha essa resposta Disposta a procurar junto comigo Ela sabia com quem que a gente podia conversar Se informar sobre isso Ou se não conhecia Conhecia alguém que conhecia alguém A minha mãe é professora de português, inglês, literatura Enfim, várias coisas dentro da nossa língua portuguesa E atualmente é contadora de histórias Um dia até, inclusive eu quero ver se eu consigo gravar ela contando uma história Alguma coisa assim A minha mãe é um ser inquieto De mente muito aberta E com um coração talvez mais aberto ainda do que a sua mente Que passou pra mim, pela hereditariedade Ou pelo exemplo Ou por ambas as coisas Toda essa inquietação Toda essa coisa de buscar ter uma mente aberta o tempo todo De ter um coração sempre aberto Hoje eu sou homem feito E mesmo hoje Eu e minha mãe somos capazes de passar horas e horas Conversando sobre A mesma infinidade de assuntos de sempre Desconstrução Ela me ensinou isso Me dando a opção de escolha Desde o momento em que eu podia falar e andar Aos 3 anos de idade eu já escolhi as minhas roupas Eu escolhi a cor da minha roupa O que eu queria usar Aos 15 eu podia pintar as paredes do meu quarto Do jeito que eu quisesse Eu podia me trancar lá dentro do meu mundinho Eu podia ouvir o tipo de música que eu quisesse Ter os amigos que eu considerasse Os melhores, entendeu? Eu escolhi as profissões que eu quis Eu segui o meu caminho do meu jeito E mesmo assim isso nunca fez dela uma mãe permissiva Uma mãe largada Uma mãe que não... Que mima o filho Que deixa o filho fazer tudo o que quer, entendeu? Ela me ensinou que pra cada atitude que a gente toma Existe uma consequência Que a gente tem que estar preparado pra lidar com essas consequências Ela sempre diz que estaria comigo em qualquer momento Pra tudo que eu precisasse De fato até hoje ela sempre esteve Mas ela nunca pegou leve comigo Você pode escolher o que você quiser, cara Mas precisa lidar com o resultado das escolhas que fizeram É uma coisa que ela sempre me dizia E ela me diz isso até hoje E aí está Desconstrução é praticamente o meu dia a dia Desde que eu me conheço por gente Rever os meus preconceitos Minhas manias Meus conceitos formados Minhas piras Meus pensamentos Me permitir Principalmente me permitir mudar E lá se vão 37 anos nesse ritmo E aí vem o sentido De uma das muitas observações Que a minha mãe costumava fazer E que eu, obviamente No pico da juventude Naquele tempo Não concordava Ela dizia assim pra mim Vai chegar uma hora Que você vai se cansar Sabe? Você vai ficar com o saco cheio E ficar mudando o tempo todo Por causa do que os outros pensam Ou do que os outros consideram certo e errado Ou por você já ter mudado o suficiente Ou por ficar de saco cheio E considerar todas as mudanças Que a sociedade à tua volta Impõe como certo ou errado E aí você passa a mudar bem devagar E apenas como for necessário E hoje é assim que eu me sinto Um cara que fez questão De se questionar sobre tudo O tempo todo Sempre que possível Mesmo que agora ficou meio cansado Não tem ódio Não tem revolta Não tem frustração Não tem indignação Apenas a gente cansa De querer problematizar tudo O tempo todo Aceita mais o mundo Como ele é de fato Para de achar Que vai mudar tudo De forma revolucionária De uma hora pra outra Apenas por acreditar Em algo com tanta força De uma forma tão cega A gente aprende que o mundo De fato vai mudar Mas talvez não há tempo De que a gente possa ver Essa mudança Ou aproveitar essa mudança É como a parábola Que diz que quem planta Tâmaras Não as come Porque as tamareiras Levam em torno de 80 A 100 anos Pra começar a dar frutos Portanto Não é que eu tenha parado De mudar Ou de desconstruir Coisas em mim Eu apenas desacelerei E passei a plantar Mais tamareiras E cuidar Das que eu plantei Até aqui, né Vocês aí do outro lado De certa forma Carregam algumas sementes Que eu entreguei Na forma de vídeos De textos De conversas Que a gente teve por aqui Ou de conselhos Ou exemplos bons Ou ruins Então continuem Desconstruindo as coisas Continuem fuçando Nas coisas Como se você pegasse Um relógio velho Desmontasse Montasse de volta Mesmo que errado Ou pegasse um brinquedo Desmontasse Tentasse montar outra vez Desconstruam coisas Tentem construir de volta Tentem montar Tentem ver por outros prismas Por outras óticas Até que seja hora De apenas cuidarem Das tamareiras Que vocês já plantaram Até aqui E acreditando Que elas ainda darão frutos Depois que vocês partilham Valeu gente Obrigado por verem mais esse vídeo Se você gostou Dê o seu like Compartilhe Porém se inscreva no canal Mostre para as outras pessoas Não deixe de olhar Não deixe de olhar os links Aqui embaixo Das minhas bandas Da vaquinha Da coisa toda Um abração para vocês Um beijo E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo